Alex foi no Pense Nisso Podcast, o link tá na descrição aí pra vocês assistirem a entrevista completa, né? Entrevista bem legal, o Alex é um cara assim, a gente sabe que é um cara diferenciado, né? É o tal do extra-classe, né? Não é só extra-classe como jogador, ele é extra-classe também como pessoa aí, né? E o Matheus Gardim me mandou esse corte aqui, inclusive mandou estar com o minuto, né? Achei da hora isso. Façam isso, mandem realmente as sugestões aí de corte, de vídeos pra gente fazer por aqui, que a gente procura sempre tá fazendo, se for pertinente ao canal e tudo mais. Vamos ver o Alex falando sobre a chegada dele no Palmeiras aqui de uma maneira talvez mais pessoal mesmo, de como ele se sentiu, achei bem interessante essa visão que ele traz aqui, diferente nesse podcast, nessa entrevista que geralmente a gente vê ele falando muito sobre futebol, obviamente ele fala sobre futebol, mas legal a percepção dele também como garoto, né? Que acabava sair do Coritiba e indo pra um time absurdo que era o Palmeiras naquela época, né? Assim como é hoje também, mas naquela época individualmente era um negócio complicado pro moleque chegar. Beleza? Vamos dar uma olhada aí, já deixa sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante pra gente, beleza? Bora pro vídeo. Uma outra hora que eu assisti uma entrevista sua, você falou assim, cara, no Coritiba eu era mimado. Muito. E aí como eu era mimado aqui, aquilo que eu tinha de pontos a melhorar não eram tratados, só queriam que eu fizesse a parte boa. Quando eu vou pro Palmeiras, eu me encontro com uma situação um pouco diferente. Sim. E é verdade, né? Porque você encontra com outros caras que já estavam muito na frente em algumas coisas. Nível muito melhor que o meu. Nível mais alto, nível de disputa maior, campeonato mais duro. E aí você chega e fala assim, nossa, aquilo que eu era já não sou mais, é isso? Ou eu sou ou o que eu faço? E aí você tomou um choque, né? É o menino saindo da faculdade. Na faculdade ele pode ser o melhor aluno da sala e quando ele entrar no mercado de trabalho, ele vai encontrar alunos que foram melhores da sala antes que ele. Quem foi o cara que te deu um... ou vários te deram um toque com relação a isso? Não, vários. Eu, por exemplo, eu briguei com o Zinho durante dois anos, mais ou menos. Brigou? Brigou. Briga de discussão, muitas vezes os caras terem que separar. Por quê? Porque o Zinho já era um cara... O Zinho é 11 anos mais velho do que eu. Então, por exemplo, em 94 eu tenho 16 anos, eu tenho Colombo vendo o Zinho ser campeão no mundo com a seleção. Em 94, três anos depois eu me encontro. E qual era a minha leitura naquele momento? Eu tenho muito mais talento que ele, e era evidente isso, o talento do jogo. Só que eu tenho muito menos trabalho que ele. E ele estava dando as dicas para que eu melhorasse, para que eu desenvolvesse na questão do trabalho, e eu estava nem aí para ele, porque eu achava que eu não precisava. Por quê? Porque eu vinha de um universo que eu não precisava fazer isso. Porque aqui em Curitiba eu era o menininho, o menino de ouro. Eu conseguia, ao longo do período, passar de categorias fazendo pouco, sem uma exigência maior. Eu tive alguns ensinamentos no Curitiba que eu só fui me dar conta depois, quando eu fui mais velho. Mas na época ninguém falava comigo, ninguém me explicava, simplesmente as coisas iam acontecendo. Mas os jogadores mais velhos no Palmeiras, eu peguei uma geração que os caras me ajudaram demais. Vou puxar o microfone um pouquinho para cá. Os caras me ajudaram demais nesse sentido, para eu entender o seguinte, você é talentoso? É. É o suficiente? Não. Está longe do suficiente. Você tem que melhorar o seu talento e melhorar a sua carga de trabalho. A partir daí, eu sempre costumo dizer o seguinte, que eu aprendi a ser jogador de futebol no Palmeiras. Porque era necessário. Porque, por exemplo, aqui no Curitiba eu era criticado, mas no jogo seguinte eu estava no jogo. E no Palmeiras, a partir do momento que eu não rendesse, no jogo seguinte talvez eu saísse de titular para nem no banco estar. Porque o nível de competição era muito maior. Então, a partir dali eu começo a aprender, até porque a idade começa a vir. Você começa a amadurecer. Você começa a ter uma maturação mais firme de dia a dia. Então, o que eu costumo dizer hoje em dia é que se você puder oferecer isso para os meninos um pouco antes, é óbvio que cada um de uma maneira, de acordo com a idade desses meninos, é importante para que a absorção seja mais leve. E aí cada um vai absorvendo da melhor maneira possível. E aí você começa a desenvolver uma outra era, Alex, né? É. Foi virando um homem, né? Eu jogo no Curitiba menino, jogo menino para homem no Palmeiras e aí vou embora. E aí vira um homem. E aí minha carreira como homem é muito sólida. Legal. Ela é muito sólida mesmo. A carreira de menino é irregular. Mas a carreira de homem é muito boa. Não cabe discussão nenhuma sobre ela. E é interessante que se você olhar, ela começa na base que foi a família, né? Sim, total. Totalmente na família. Não tem outra forma. Não vejo outra forma, não vejo. Até tem casos aí de rapaziada que tem uma família meio confusa, ele atinge um certo nível, mas depois ela dá uma... Dá uma balançada. Dá uma balançada, dá uma desequilibrada. A estrutura familiar lá faz toda a diferença. A estrutura familiar faz toda a diferença para o teu restante de vida, com certeza. E hoje trabalhando com os meninos, você percebe muita variação nessa questão familiar? Muita, muita. Eu morei no São Paulo dois anos, né? Você trabalhou com o Rio de Janeiro? Eu treinei o Sub-20 do São Paulo dois anos. Então eu fiz questão de morar dentro do CT porque eu tinha algumas curiosidades de... Você morou no CT? Eu morei no CT do São Paulo dois anos. Conversei com a minha família, deixei a família aqui em Curitiba e morei no CT do São Paulo porque eu queria ter algumas respostas que eu só teria se eu estivesse dentro do clube mesmo. Então eu via meninos com nove até a minha categoria, que era do 17 ao 20. E essa questão familiar muitas vezes eu vi. Por exemplo, era dia de folga de meninos de 15 anos. Aí a coordenadora de pedagogia falava melhor esses três meninos não irem para casa porque todas as vezes que eles vão para casa, eles voltam piores. Então esses meninos aqui, ao invés de ter três dias de folga, dá para dar quatro dias porque a família deles é muito boa, o menino sente saudade da família e tal, dá para deixar ele um dia mais em casa. Então o São Paulo é muito legal nesse sentido de um cuidado com... Uma estrutura legal na base. Faz a diferença pra caramba. E assim, eu trouxe até um vídeo do João Paulo Sampaio um tempo atrás falando sobre problema, inclusive com a molecada, até com drogas e tal. E ele falando como ele trata, né? Ele falou, pô, não adiantava eu também tratar e esperar que os moleques fossem os mais maduros possíveis porque eu na idade deles também aprontava, né? Então ele, de certa forma, dizia que dava uma, digamos, a famosa segunda chance várias vezes, né? Até para ter paciência mesmo. E é doido, né? Muita molecada boa tendo boa oportunidade e acaba se perdendo, né, mano? Mas assim, é interessante o Alex falar dessa visão, falar daquela lá dele de trás, dele chegar do Curitiba. Igual ele falou, ele viu o Zinho ganhar a Copa do Mundo e, de repente, estava ali dividindo a meiuca com o Zinho, né? Olha, esse nome do Zinho também é perigoso, né? A meiuca ali com o Zinho e tendo ali dificuldades e tudo mais, né? Isso porque você pega ali em 99, que ele destruiu, né? Foi destaque na Libertadores e tudo mais. Mas ele mesmo fala das dificuldades que ele tinha do esquema do Felipão, que o Felipão, o tal do escolarismo, não é de hoje, tá? O Palmeiras, ele jogava, você vai ver jogos muito bons do Palmeiras, golaços e tudo mais. Mas o Palmeiras tinha um perfil escolar ali, muito vivo nele. Porque o escolar já estava desde 98, né? Então, tinha o lance do chutão, tinha o lance de ser reativo também. Mesmo com jogadores técnicos, igual o Alex, igual a própria linha de ataque nossa, né, cara? Paulo Nunes e Euseias, Evaira ali, fim de carreira também, mas muito bom também. Então, o Alex teve muitas dificuldades e... Só que, mano, pelo amor de Deus, é tanto no Palmeiras, depois Cruzeiro, Fernebast, meu Deus do céu. Aí vai ficar a marca dele não ter ido pra Copa de 2002, porque você imaginar o Alex não ter ganho uma Copa do Mundo, é doideira mesmo. Pra quem viu ele jogar, um negocinho absurdo. Beleza? Comenta aí, ó, se inscreve no canal e o link da entrevista completa tá na descrição, se você quiser assistir. Assiste por lá também, se inscreve lá no canal do, deixa eu ver, é, Pense Nisso Podcast. Beleza? Tamo junto.